Vamos mandar todos esses filha da puta zoião tomar no cu agora, vamos aí ao meu comando Aê seu filho da puta, vai tomar no cu Aê seu filho da puta, vai tomar no cu Aê seu filho da puta, vai tomar no cu Aê seu filho da puta, vai tomar no cu Vocês são muito educados, muito obrigado Obrigado